Olá, bom dia! Hoje, 25 de março, uma data histórica e eu estou aqui com a minha amiga, como é o seu nome? Doutora Gabriela Isadora Gabriela Isadora Gabriela Isadora Gabriela Isadora Gabriela Isadora o que? Doutora Isadora Nós estamos aqui para fazer o vídeo parabéns aqui, acompanhada aqui da Isadora Gabriela não mexe aqui não, porque senão cai o estúdio todo aqui hoje, 25 de março nós estamos aqui para parabenizar você meu amigo e minha amiga do Facebook Bebe já nós estamos aqui para parabenizar os amigos e as amigas do Facebook que estão fazendo aniversário nesta data 25 de março, uma data importante para o Ceará, para o Brasil e eu faço aqui uma saudação muito especial aos meus amigos e as minhas amigas do Facebook peço autorização, peço licença para postar este vídeo no meu perfil do Facebook compartilhar com o seu colocar na nossa fanpage parabéns amigos e amigas peço que você curta também e vai para o YouTube e para o nosso blog TV Direito, a legalidade no ar você põe aí no Google TV Direito, a legalidade no ar hoje uma data muito especial muito especial eu ganhei aqui de presente esta garrafa que não me traz a dinhe não me traz a dinhe, é um gênio mas me traz aqui as areias das terras da liberdade um presente do meu novo colega advogado doutor Marbonio Almeida o pérola negra dos tribunais ele deu isso aqui também essa garrafa aqui ele deu também para o presidente do Conselho Federal do ar ele deu doutor Marbonio Almeida hoje 25 de março dia nacional do oficial de justiça um abraço aí para todos os oficiais de justiça que servem a justiça estadual no Fórum Cosme de Lágua no Tribunal de Justiça na Justiça Federal na Justiça do Trabalho nos juizados hoje também 25 de março dia da comunidade árabe dia internacional da solidariedade da pessoa detenta ou desaparecida e hoje 25 de março lembrando aqui doutor Marbonio Almeida o pérola negra dos tribunais hoje 25 de março é uma data histórica para o Ceará para Fortaleza hoje o Ceará comemora a declaração da abolição da escravatura realizada em 1884 quatro anos antes da assinatura da lei áurea o Ceará saiu na frente tornando-se o Estado como a primeira província a decretar oficialmente o fim da escravidão no Brasil doutor Marbonio Almeida embora a data oficial seja 25 de março de 1884 alguns historiadores consideram que o evento ocorreu no dia 1º de janeiro de 1883 perdão em frente à Igreja Matriz na Vila do Acarato atual município de Revenção em um ato marcado pela entrega das cartas de alforria a 116 escravizadas ali existentes na presença na presença de José do Patrocínio e outros abolicionistas após 130 anos do fim da escravidão esse tema ainda gera polêmicas e discussões pesquisas acadêmicas no âmbito da história da antropologia e da sociologia realizadas nos últimos 20 anos propõe um olhar mais criterioso um olhar mais crítico sobre a abolição em especial na perspectiva de resgatar o protagonismo dos próprios africanos escravizados na luta pela libertação diante da relevância deste fato para a cidade de Revenção e para o Estado do Ceará como um todo a data magna contribui para o debate sobre este momento histórico buscando compreender a atual configuração social do país por conta da abolição pioneira o Estado do Ceará ficou conhecido como Terra da Luz fonte internet então um abraço ao doutor Mardonio Almeida muito obrigado por esta lembrança histórica eu quando criança assistia a Dini é um gênio e sempre pensei em encontrar uma garrafa dessa abrir e sair um gênio a Dini e o gênio da minha vida é a Sandra Diniz e hoje o Mardonio me dá de presente esta garrafa que lembra a luta em defesa da libertação dos escravos certo Isadora? e a Isadora vai mostrar a sua boneca agora mostra aí a sua boneca Isadora para o pessoal e para a galerinha do seu canal não chore não está aqui está aqui no Youtube está aqui está aqui a galera mostra aí para a galerinha do meu canal então vamos aqui cadê? caiu no chão então vamos aqui fazer as nossas homenagens aos aniversariantes do dia temos aí o Elton Lopes o Elton Lopes ele é de Fortaleza mora em Fortaleza estudou no colégio master formado em direito membro da comissão de apoio ao advogado em início de carreira muito bem na OAB advogado na banca Araújo Silveira e Bizerra assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará o Elton Lopes feliz aniversário em seguida nós temos aí deixa eu localizar aqui quem é é o Antônio Isadora Gabriela Isadora Gabriela aqui comigo é o Antônio Amorim e a gente não pode a gente está gravando o vídeo para a B isso e você participa comigo não é isso e o que você diz é para a galera Feliz aniversário Antônio Amorim de Juazeiro do Norte doutora Vânia Feliz aniversário Feliz aniversário o Antônio Amorim que é de Uxará mora em Fortaleza é advogado eu abraço aqui os advogados de Juazeiro do Norte Coelho Neto Rafael Maia a jurista e servidora da Justiça do Trabalho doutora Milena Maia o Diego Menezes Ribeiro de Juazeiro do Carimim um abraço Vânia doutora Vânia Lopes que está aí em Juazeiro e em seguida quem é que nós temos aqui Isadora da relação dos aniversariantes deixa eu ver aqui quem é que nós temos aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui quem é que nós temos aqui é o José Erileu José Erileu Pontos Martins ele é de Poeiras está aqui ele a foto está um pouquinho apagada mas está aqui José Erileu Pontos Martins de Poeiras mora em Fortaleza formado pela UFC Universidade Federal do Ceará assessor jurídico na FETRAS um abraço para a faculdade de Poeiras para os professores e alunos da Universidade Federal do Ceará para o pessoal da FATRES José Erileu estudando juntos em cursos jurídicos meu nobre colega advogado e em seguida quem é que nós temos aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ele é advogado em São Paulo formado pela PUC bom dia feliz aniversário e em seguida nós temos aqui ele deixa eu ver aqui ele que não é advogado mas é o Max William corretor consultor imobiliário ele é de Jaguari moro em Fortaleza estudou administração na FIC ele é corretor de imóveis a atual casa que nós estamos morando aqui com a minha família ela foi comprada através deste dirigente corretor que é casado com a minha colega minha nobre colega advogada a jovem Suziane Muniz o Magno é um corretor sério competente pêsse no nome organizado feliz aniversário Max William depois nós vamos comprar aí uma casinha menor pra gente porque os meninos estão aí casados só eu e a Sandra aqui a casa está grande demais em seguida nós temos aqui um amigo do Facebook que é o Arcelino Pontes mora em Fortaleza estudou no Liceu do Ceará onde meu sogro estudou no Colégio São João eu estudei no Marias Brito estudou no Dom Bolso Salesiano no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia e FCE estudou filosofia na UES e estudou medicina na UFC Arcelino Pontes feliz aniversário muitos anos de vida paz, saúde muita proximidade em seguida nós temos aqui a Luciana Andrade Luciana Andrade ela é de Belo Horizonte advogada pós-graduada em Direito Tributário um abraço aos advogados tributaristas de Belo Horizonte de Minas Gerais do Brasil do Ceará todo feliz aniversário e em seguida nós temos aqui deixa ver é a Velu Velu Castelano Jacob de Campinas estudou no Instituto Educacional Imaculado estudou direito na PUC em Campinas diretora editorial e jurídica na empresa Velu Editora Feliz aniversário meus parabéns estou aqui com a Isadora como é que se diz Isadora eu fico parabéns como é que se diz para a galerinha do meu canal Feliz aniversário Feliz aniversário e em seguida nós temos aqui já para concluir Flávio Pinto advogado em Fortaleza amigo do Facebook eu quero aproveitar aqui e mandar mas você não pode fazer capó e se chama o da velha ah pariu Flávio Pinto eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao meu nobre ao meu nobre colega advogado e grande jurista e grande jurista da Teleceará meu colega da Teleceará doutor Magno Pinto grande advogado civilista muito querido na Teleceará eu mando aqui um abraço para todos os colegas advogados todos os colegas da Teleceará da Teleceará e da Advogacia então espera aí senão pessoal então são esses os nossos amigos os amiguinhos da Isadora que estão aqui a Isadora está terminando aqui comigo nós vamos fazer o que agora? depois de vir parabéns ok então pronto então feliz aniversário muito obrigado por fazer parte desse rol de amigo obrigado aqui por esta oportunidade que eu tenho junto com a Isadora de desejar a vocês um feliz aniversário nesta data querida pedindo que Deus proteja a todos que Deus ilumine a todos que Deus abençoe todas as crianças do mundo com muito amor com muita paz alegrias felicidades com muita tolerância que Deus abençoe a todos que todos tenham muito amor muita paz muito obrigado um forte abraço a todos feliz aniversário e tudo de bom beijos que Deus abençoe a todos até o fim que Deus abençoe a todos Obrigado.